A aluna Mariana Balan, do sétimo semestre de jornalismo da Unimap, lança seu primeiro livro de poesias, que leva ao nome de Pandora. O livro nasceu de uma ideia de um amigo meu, que ele falou que eu poderia reunir todas as minhas reflexões num livro. Na verdade, eu tenho há muito tempo, eu tenho um diário em que eu conto as minhas histórias em forma de poesia. E um dia ele falou assim, por que você não pega e reúne isso num livro? Na verdade, eu tenho poesias nesse livro desde 2009, então a ideia nasceu disso. E o título foi inspirado na mitologia grega, por que? Na verdade, ele foi inspirado na caixinha de Pandora. Tem três poemas que remetem à mitologia grega. A Pandora, ela abriu a caixinha e todos os males do mundo foram soltos e sobrou a esperança. Na verdade, é a esperança que eu quero mostrar, os sentimentos bons que a caixinha deixou. Na verdade, é uma analogia que eu faço. É a ideia de que todo mundo pode deixar a sua caixinha de Pandora abrir e deixar os sentimentos fluir por meio da literatura. E nos dias 2 e 9, as pessoas poderão participar de oficinas de poesia, né? Qual é a proposta? A proposta, na verdade, é uma contrapartida, porque o livro é uma publicação da Administração Pública, do Conselho Municipal de Cultura, por meio da Prefeitura também. E as oficinas, eu vou retratar algumas coisas do livro, mostrar as ideias, tudo que eu coloquei, o processo de criação desse livro. E também oficinas, como poesias livres e também recortar as palavras do jornal e colocar. Será na... o dia 2 será na Biblioteca Central, né? Em Santa Bárbara do Oeste, no centro. E no dia 9 será na Biblioteca Professor Léo Salum, na Cidade Nova, também em Santa Bárbara do Oeste. As pessoas podem se inscrever até essa sexta-feira, dia 1º de março, pelo telefone 3457-4627, que é o telefone da Biblioteca Professor Léo Salum. E onde encontrar o livro? O livro, ele pode ser encontrado, tem alguns exemplares na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que fica localizada na Rua João 23, número 61, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Na verdade, ela fica em cima do Teatro Municipal. Ou alguns livros comigo também, é só entrar em contato comigo pelo Facebook, Mariana Balan, ou também pelo blog, mbalan, com o M no final, arroba blogspot.com.br. Uma leitura certamente muito prazerosa, não é, Mariana? Com certeza, é um momento assim que você tem que sentir e não entender.